Tem, tem, glória aberto igual a esse eu não tenho Glória aberto igual a esse eu não tenho Quer ficar com dentição, faz-se perguntar Quer ficar com dentição, faz-se perguntar Quer ficar com dentição, faz-se perguntar Indio homichota Indio homichota E aí E aí E aí E aí E aí E aí